E o amigo meu, Lilico, que tirou a foto no colo do Ronaldo, quando a gente era pequeno, o Ronaldo Fenômeno, na época da Copa de 94, ele namorava com a prima do Pedrinho, de um amigo meu, que ele morava ali, ele morava aqui perto de casa, o Ronaldo Fenômeno. Aí, no aniversário do Pedrinho, a prima dele foi e o Ronaldo foi. E aí Porra, vou dedicar uma música, uma música pra torcida italiana, Black Saba. O nome da música é Black Saba também. Olha o Cazão, dedicando música demoníaca pros outros, cara. Porra, brincadeira esse Cazão, mano. O Morata, ele tava recebendo ameaça de morte, cara, na Espanha. O Nego tava ameaçando a família dele. Sacanagem isso, né, cara? Pois é, e agora, então? É sério, é sério. É, não, é Nego doente, né? É os caras do Hilderson Nunes lá, que tava ameaçando a Luísa Sonza. Mas, pô, é ameaça, né, cara? É escroto isso. Futebol é isso aí, cara. É igual quando o Nego chegou lá pro Louco Abreu, que o Botafogo perdeu no pênalti. Acho que o Louco Abreu perdeu o pênalti. O Cabrinho falou, isso aí é futebol, cara. Um ganho, outro perde. É, o cara, mas você perdeu o pênalti. Só perde quem bate. É, o jogador... Escobar. Não lembro o nome dele. Pô, o cara... Mataram o cara, né? O cara fez um gol contra os Estados Unidos, né? Copa de 94. Quando o cara voltou em casa, mataram ele. Andres Escobar, é isso aí. E... Na Copa América, se eu não me engano, de 95, eu acho, teve uma briga entre o Asprila... Lembra do Faustino Asprila? Jogou no Palmeiras, jogou no Fluminense. Com o Chilavete. Chilavé, goleiro do Paraguai. Há pouco tempo, o Asprila deu uma entrevista que quando ele estava no hotel, né? Pediram pra entrar no quarto dele e era um traficante colombiano perguntando se ele queria que matasse o Chilavé. Que eles iam matar o Chilavé. Bizarro, né? E o Chilavé que pegou os pênaltis contra o São Paulo em 94, né? Na Libertadores. E fez o gol ainda. O São Paulo é o Brasil na Libertadores! Pô, eu torcia muito pro São Paulo naquela época. É, quando eu era pequeno, eu gostava muito do São Paulo. Porque eu nasci em São Paulo. Eu gostava do time de São Paulo. Aí só depois mesmo, talvez em... Ali, por ali, 95 e tal. Porque eu queria ver os jogos do São Paulo e não passava na televisão. Aí eu fui ficando estressado com isso. Aí meu primo ficava... Pô, vira Fluminense, cara. Porque o Fluminense aqui... Até hoje eu lembro dessa porra. Porque o Fluminense aqui... O Fluminense aqui é igual o São Paulo lá. Porque os dois são tricolor. Eu, pô, é mesmo? Ele é, pô. E tu também pode torcer pro Fluminense aqui e pro São Paulo lá. Aí eu, porra. É mesmo. Se fosse hoje em dia, talvez eu não passasse a torcer pro Fluminense. Porque hoje em dia passa todos os jogos. É só você querer ver. Naquela época, os times de São Paulo eram muito melhores que os times do Rio de Janeiro. Pô, tu pegava o time do Palmeiras, o time do Corinthians. Corinthians com o Neto, o Talismã, o Tupanzinho, o Ronaldo no gol. Tu viu o Palmeiras, Roberto Carlos, Rivaldo, Evaí, Edmundo. O São Paulo com o Raí, Palinha, Juninho, Cafu. É, o Fluminense tinha o Super Hésio. É, o técnico era o Tele Santana. E tipo assim, você vê como é foda assim. Porque isso, eu torcei pro São Paulo quando era bem pequenininho ali. 91, 92, 93. Na Copa de 90, eu só lembro do jogo do Brasil e da Argentina. Na Copa de 94, eu lembro de tudo. Mas aí, eu comecei a acompanhar muito futebol assim. Em 91, 92, 93. E o São Paulo era o bambambam na época, né? Mas se tu vê assim, de 93, 94, pra 98, são só 4 anos. E 98, já tinha Ronaldinho Gaúcho. Olha como é que passa rápido. De Raí pra Ronaldinho. De Raí, Miller, Toninho Cerezo, craque Neto, pra Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Né? Muito doido, cara. Naquela época ali, eu ainda via muitos jogos do São Paulo, mas já não torcia assim. Era muito bom assim, muito doido como as gerações passam, né? As gerações passam assim, rápido demais. A carreira de jogador de futebol é uma carreira muito curta, cara. Hoje em dia, é um pouco mais longa até, mas passa muito rápido. Eu acompanhei a carreira de muitos jogadores assim, completa praticamente. Pois é, a Neymar já tem 30 anos. Tony Kroos, 31. É, tem uns caras que parecem que são intermináveis, assim, que apareceram muito novos. Né? O Miller, o Kroos, o Close, foi um cara que apareceu muito novo. Né? O Ronaldo Fenômeno apareceu muito novo. Mas também, é, a carreira do Ronaldo acabou muito rápido. Ele se machucou demais também. Sem dúvida, assim, o Ronaldo foi um dos melhores que eu vi jogar. Pô, quando ele apareceu, pô, você não tinha noção, assim, na época do Cruzeiro. Depois ele foi pro PSV, ele na Seleção Brasileira. Caralho, filho, era absurdo. E o amigo meu, Lilico, que tirou a foto no colo do Ronaldo. Quando a gente era pequeno, o Ronaldo Fenômeno, na época da Copa de 94, ele namorava com a prima do Pedrinho, de um amigo meu, que ele morava ali, ele morava aqui perto de casa, o Ronaldo Fenômeno. Aí, no aniversário do Pedrinho, a prima dele foi e o Ronaldo foi. O Ronaldo tinha um, em 94, ele tinha um golfe vermelho, 96, sei lá. Não lembro se era 96 ou 94, era um golfe vermelho. E eu lembro que a gente ficava, todo mundo assim, caralho, o golfe, mano, é um golfe pequenininho. Aí, no campinho de futebol ali, o pessoal foi tirar foto, né, com o Ronaldo Fenômeno. Aí, o parceiro meu, o Lilico, sentou no colo do Ronaldo Fenômeno. Porque o Lilico era pequenininho, né. Naquela época ali, eu já tinha, eu não lembro se isso foi em 95 ou 96, mas eu acho que foi em 95, foi um pouco depois da Copa do Mundo. Eu tinha uns 10, 11 anos, mas o Lilico era muito pequeno, o Lilico devia ter uns 7 anos, alguma coisa assim. Aí, tirou uma foto no colo do Ronaldo Fenômeno. Mas eu não tô nessa foto, eu não tô, eu não saí na foto. Saiu só o Pedrinho saiu, o Lilico saiu no colo. Sentado ali no banquinho que a gente ficava. Maneiro, né, maneiro essa porra. Cara, eu moro aqui pertinho do clube que o Ronaldo Fenômeno começou, cara. Tem uma placa lá gigante, assim, eu joguei lá quando era pequeno também. Uma placa gigante assim, Ronaldo Fenômeno começou aqui. E eu lembro quando eu jogava lá, joguei pequenininho, depois joguei um pouco mais velho. Era um time muito forte no futsal. Não, quando ele começou, começou. Era um time muito forte no futsal. Ele, o treinador Carvalho, ele ficava falando assim, não, o Ronaldo tá aí, que ele veio fazer uma operação. Aí tá sendo tratado no Brasil, ele vai vir aqui pra poder... Vai dar uma ajuda pro clube aí, o caralho. Sabe quando o Ronaldo foi lá dar uma ajuda pro clube? Nunca, viu? Inclusive o Ronaldo, salvo engano, não tenho certeza, mas eu acho que ele começou com esse mesmo treinador. E o Ronaldo, quando ele foi lá, naquela época o futsal aqui no Rio de Janeiro bombava. E todos esses caras que tu vê habilidoso pra caralho, aí esses caras vêm do futsal. O Ronaldo veio do futsal. E ele falou, já falou em várias entrevistas, e tem uma entrevista recente até com o Zico, que ele falou que ele foi, e era tanta gente pra fazer a peneira, que só tinha, acho que dois goleiros, uma porra assim, três goleiros. Aí ele falou assim, porra, vou fazer o teste pra goleiro. Aí ele fez o teste pro goleiro, ficou na peneira, e depois o cara viu que ele era bom na linha. Né? E botou ele na linha. Olha a cabeça aí que o cara teve. O Ronaldo Fenômeno podia ter acabado ali, filho. Podia não ter sido o Ronaldo Fenômeno, se ele não faz isso. Porque é muita gente, cara. Você é eliminado sem o cara nem ver você, quem é você. Os times de futsal aqui eram muito fortes, cara. E a molecada, a molecada que era pequena, pô, esses caras, Pedrinho, Juninho, todos esses caras muito habilidosos, Ramon, todos esses caras muito habilidosos vieram do futsal. Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, todos esses caras vêm do futsal, cara. É um jeito muito diferente de você jogar. Quando você é pequeno, que você pega aquela base do futsal, o cara te solta no campo, filho. Fudeu. Porque é um moleque que já é habilidoso. Futsal, você tem que saber jogar com as duas pernas. Não adianta você ser monoperna. Né? Você pode ser monoperna, e se você é um jogador, pode até ser um jogador muito bom. Mas você tem que aprender a jogar com as duas. Entendeu? Então você... O cara já tem aquilo ali, o domínio de bola e tal. Quando o cara vai pro campo, aí fudeu. Esses caras nórdicos, Ibrahimovic, tinha aquele tal de Will Helson, que jogava na... na Suécia também. Dizem, não tenho certeza, que antigamente quando tinha o... quando fazia muito frio, no inverno esses caras treinavam em ginásio fechado, em futsal. Não sei se essa porra é verdade, né? Mas provavelmente sim, porque esses caras são muito habilidosos. E você não vê uma cultura de futsal nesses países. Hoje em dia, com essas porras de grama sintética e tal, acredito que seja muito mais fácil. Porque você... Na grama sintética, você consegue mesclar um pouco do futsal, no futset, por exemplo. Você consegue mesclar um pouco do futsal com o futebol de campo. Mas o cara que começa no futebol de campo só, ele fica igual ao Kiesa. Boi doido. Abaixa a cabeça ali, corre para um lado e para o outro. É corre e chuta para caralho, entendeu? Pedir para ele fazer três embaixadinhas ali, ele não faz. É, mas é eficiente, entendeu? Pô, eu queria ter levado mais a sério, assim. Aqui no Brasil, as coisas são muito... são muito difíceis, cara. Eu imagino, assim, eu lembro que quando chegou meu pai, em 2000, ele foi selecionado para a gente morar dois anos em Washington, nos Estados Unidos, né? Por causa de uma parada que teve no quartel e tal. Então, a gente ia morar lá. A minha irmã não quis ir de jeito nenhum por causa da... do namorado dela, né? Pelo menos, ela casou e teve o bolho. E eu, na época também, eu não quis ir por causa da minha namorada da época. Só que eu ficava pensando, assim, comigo. Eu falava, porra, eu podia, se eu fosse para os Estados Unidos, eu podia ser jogador de futebol ainda. Porque eu já tinha 15 anos, talvez, assim. E aqui, no Brasil, pelo menos quando naquela época, você era ensinado que se você está com 15 anos e você não está no Flamengo, Fluminense, Botafogo, pode desistir. E você era... você aprendia isso, né? Basicamente. Acabou que a gente bateu a perna e meu pai desistiu de ir. Ele ia morar dois anos nos Estados Unidos. Ia estudar lá, fazer faculdade lá, falar inglês pra caralho. Podia ter sido jogador de futebol. Pelo menos a minha irmã teve o bolho. Casou com o mesmo namorado. Minha irmã só namorou ele a vida inteira. É foda, né? Sabe o que é o foda da vida? A gente só vive uma vez. Hoje em dia, quando você tem essa... Quando você entende como as coisas funcionam, você sabe que se você quiser jogar no Flamengo, é só você ir lá pequenininho e botar teu filho no Flamengo. Tu vai lá, banca o Flamengo e se o moleque for bom, ele vai. Se você for num outro... Se você tá num outro país, você vai lá no clube, porque o moleque vai ter todo aquele acompanhamento e tal. Tipo o Gucci lá, que chegou no Real Madrid com seis anos de idade. Você ter essa cabeça assim, antigamente era tudo muito difícil. Porra, e um parceiro meu, Charles. Cara, o Charles é absurdo, absurdo. Até hoje ele reina aí. Se tu botar aí Charles Futset, talvez tenha algum vídeo dele no YouTube em algum campeonato. Ele jogou no... Caraca, eu sempre esqueço o nome do time que ele jogou no Uruguai. Já apontei várias vezes essa história. Jogou no Huracan. E quando ele jogou com o Huracan contra o... Penharol, salvo o engano no estádio nacional lá do Uruguai, ele entrou no final do jogo e acabou com o jogo. Acho que ele fez um gol, dois gols, não sei. Uma porra assim, acho que empatou o jogo. Aquele Penharol foi o Penharol que jogou a final contra o Santos, o Penharol do Martinúcio. O Penharol viu ele jogando, ele era banco do Huracan, estava começando naquela época, ele devia ter 18 anos, 19 anos, porra assim. 22 anos, por aí. O Penharol fez proposta e o empresário dele simplesmente não falou, pediu mais dinheiro. Porra, aí quando... Tipo assim, quando tudo baixou a bola, o cara chegou pra ele e falou assim, pô cara, apareceu uma proposta do Penharol pra você, na época eu não te avisei porque eu achei que você podia valer mais porque tu arrebentou no jogo. O maluco entrou numa depressão fodida, filho. Sumiu, parou de jogar, veio pra cá, pro Brasil, o maluco faz bico de pedreiro e joga futebol. E o maluco é brabo demais, joga muito, cara. Essa porra de que um maluco favelado joga pra caralho, isso é pura lorota. Pode ter um ou outro que joga pra cacete assim, que tem habilidade pra caralho, mas tu vai jogar, os caras não tem base nenhuma, não tem raciocínio, não tem visão de jogo. Isso é tudo mentira. Todas as vezes que a gente jogou contra um time assim de moleque de favela, a gente acabou com os caras. É, você vê, igual aqueles maluco que aparece de vez em quando assim, aqueles africanos, que tu vê os caras cheios de habilidade, já viu? Esses vídeos que tem. Tem a porrada de gente na rua, o moleque jogando bola, o maluco habilidoso pra caralho, faz umas paradas bizarras. Aqueles caras ali, os malucos são foda, mas se tu botar pra jogar, as vezes não dá em nada, não sai nada dali. Só que aí é aquela parada, né? Você, o cara quando começa num clube, ele muitas vezes perde aquilo ali, porque o clube, o treinador, ele vai te ensinar a jogar o futebol, vai te ensinar a jogar taticamente, vai te ensinar a entender o jogo, vai te ensinar que o drible é o último recurso, e o cara perde aquilo ali, né? E, então, esses caras que tem isso, né? Que tem essa habilidade, pô, se esses caras tivessem uma base pra tu pegar um cara daquele que já tem um talento nato e botar num time, só que isso raramente acontece. Os youtubers de FIFA sabem jogar bola? Não sei, acredito que não. Bryce, tu acha que Bryce joga bola? Quem joga é só o Ender Lira, o Crocodilo. Pô, eu queria muito jogar aquela Copa dos Impedidos, cara, eu queria muito jogar aquilo, muito, 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 muito. É, a Copa Brancitude, né, cara? Se fosse aquele do Maracanã, então, caralho, com o Sidorff, Zico, puta que me pariu, caralho, aí é um sonho, acho que eu choro e o caralho. Caralho, é do lado do Sidorff, mano, é muito sonho, cara. É uma chance, seria uma chance de realizar um sonho depois de velho, né? do Adolfo, do Adolfo. Obrigado.